Qual o que eu deveria usar para começar? Para começar o laser muito menos. O planeta no sistema vai te dar 4.36 milhões. Mas aí automático já deu ficar aliado. Chegou. Que percheza. Que boa. Vamos lá. Que bom. 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 Eu estava fazendo engenheiro. Eu ia entrar no espeletivo. Ah. Que bom. 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 Que bom.